Ai, 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 um dia eu ainda cataputo esse cataputeiro lá pra... Pum! Eu tô aqui! E aí, bode? Qual é a novidade super carrapatal? Tã-tã-tã-tã! Esta caixa de luz! Eu acho que ela gosta de mim! Isso aí é só chucata alienígena. Esta aqui é diferente! Veja como ela é romântica! Acho que ela quer ser minha namorada. Namorada? Eu... eu não quero mais saber de carrapatas! Pote, vamos andar de quase roda gigante? Claro, Clarabela, claro! Pote, depois vamos sugar suco de lesma? Suco de lesma, claro, Clarabela, claro! Pote, e depois vamos... Êêêê! Eca! Que nojo! Eu... eu sinto que ela gosta de mim! Querida, o Pum ainda vai entender o nosso amor! Quer saber de uma coisa? Eu vou pra cozinha sugar alguma coisa! Espera aí, Pum! Ei, querida, não saia daí que eu já volto! Ei, Pum! Espera aí! Eu também estou precisando de uma cor-oropa! Que delícia! Essa cor-oropa está ultra, mega, hiper, carrapatal! Pum, você quase nem sugou a sua cor-oropa! Vamos lá! Faça como eu! Uau! Pra que a pressa? Assim você nunca vai engordar e nunca vai explodir pra morar lá no mundo dos carrapatos fantasmas! Bode, 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 eu estou bem aqui nesse mundo! Oh, Pum! Você está negando a raça dos carrapatos! Assim nunca vão ter aceitado lá no clube dos carrapatos fortões, gordões e valentões! 485! 486! 487! Pum! Você gostou da sirene? Sirene? É! Que sirene? A minha namorada, pô! Fala sério! Aquela caixa de luz? Aquela é só lixo alienígena! Não fale assim da minha sirene! Eu pelo menos tenho uma namorada! Ah, claro! Uma namorada chamada si-re-ne! Pum, chega! Eu não te aguento mais! Vou lá com a sirene! Pode, pode! Pode, pode, pode! Acorde, pode! Acorde! Sirene me ama! Sirene me ama! Ah, comigo não! Olá, pessoal! Alguém pode me dar uma mãozinha? Tempo! Tempo! Valeu, Grande Boom! Isso tudo me deu uma fome! Bolão, o bode tá fugindo, Bolão. Fome, fome. Vamos, vamos, Bolão. Fome, fome. Agraçado. Caramba. Mas ele levou toda a comida. Não! Pô, Bolão, de novo. Vamos lá, Bolão. Vamos, Bolão. Peraí. Rápido, chega aquele carrapato. Cinco, quatro, três, dois. Carrapato não tem pai. Vamos, Bolão. Vamos pegar outra catapulta. Bem, agora que eu encontrei uma família de lesmas deliciosas. Lá foi meu pai. Lá foi minha mãe. Lá foi minha irmã. Lá foi meu. Lá foi meu pai. Lá foi meu pai. Lá foi meu pai. Lá foi meu pai. Lá foi minha mãe. Eu vim te salvar! Eu não preciso ser salvo! Bode? Bode, você é meu grande amigo! Eu só tenho a sirene! Cara! Você tá completamente dominado! Então só me resta... Nhaa! Droga! Naaaaaam! A voz da pedra se não me esborracho A voz da pedra se não me esborracho A voz da pedra se não me esborracho Pô, coitadinha da sirene Toda quebradinha assim Não tenho nada de carrapa tal Pode, vamos embora Você ainda vai ter muitas e muitas namoradas super carrapatais Talvez uma outra caixa de luz Não, não, Bode Eu sei de uma namorada muito, mas muito melhor Quem é ela? Onde ela mora? Calma, Bode Eu explico no caminho Antes vamos passar na suganete e sugar uma gororoba Hum, alguém falou em gororoba?